Saudações Netrebáticas, sejam então bem vindos aqui mais uma vez ao meu canal do Youtube Traz-nos para você mais uma atualização da Shop do Fortnite para o dia 21 de 11 de 2019 Portanto, temos aqui a Bombardeira Sombria Está de volta aqui com a Mochila Sombria também Portanto, esta é uma skin que durante o Cubo Kevin e a sua atuação no mapa do primeiro capítulo Temporada 8, 9, etc Isto andou aqui bastantes vezes Portanto, é uma skin que já caiu na loja umas 3 vezes Muita gente tem, muita gente gosta Por caso também é uma skin fixe Depois temos a Trovajareta Trovão Picareta do Nicórnio Agora tem esta versão Másinha, não é? Esta versão sombria Esta é então a Picareta Depois temos também o símbolo sombrio Aproveito então do Cubo Kevin Há um Glider Apresentado na temporada 6 Agora, isto pelos vistos agora diz Apresentado na temporada 6 Agora vamos lá ver Apresentado na temporada 6 Já disse 7 e 8 Na temporada 6 Ok Este é o primeiro slot Agora temos aqui a Rilheira Bruta Temporada X Uma skin Recente Temos também o Quebra Robô Yeah Estes eram os pilotos do robô Pelo menos nas telas de carregamento era isso que dizia Temos o Navegador Bruto Portanto, 2 skins Mais ou menos O Oblivion Está de volta Yeah Está de volta O Oblivion Já dá para fazer aquele segmento que apareceu nos torneios Com o Peixote Eu escolhi a skin Que era o esquadrão sombrio E o gajo escolheu o Peixote Está fixe, portanto é uma skin nice Há a sua versão para o Xbox One Com algumas modificações Não tem aquelas asas ali em cima E a mochila também Também está fixe Temporada 4 Aqui está Criterion Esta é que é sim a versão para o Xbox One A versão branca Mas é muito parecida uma com a outra e também a do Xbox Estão muito parecidos Temporada 4 Terminus Um grande glider Um grande muito fixe Deixa um rastro É muito fixe este glider 1200 Glider épico Não há muitos gliders épicos Muito menos gliders lendários Mas pronto Temos então aqui isto Agora temos aqui o sim da lama Epa, corte bué Os 800 falos Que isto foi apresentado na temporada 5 O corte bué ela é aquela cena Aquela notificação agora De aparecer a temporada em que foi lançado as cenas Está muito nice Temos também Temos também Borboleta 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 Oh my god Borboleta ali em seguida Está nice Muito nice Quartenação Temporada 5 Aí está Está de volta também a loja Temos o Aeronauta Temporada 10 É Está muito fixe Parto com o conjunto de casadores dos cheves Temos o Direito do Egito Apresentado no capítulo 2, temporada 1 Aí está Estamos seguindo mais ou menos. E estamos a tomar a 14. Está na temporada 4. Isto nem sempre mostra o mesmo número não é? Portanto esta é a loja para o dia 21 de 11 de 2019. Não esqueçam de apoiar-me enquanto criador de conteúdo. Porque quanto mais apoiar é mais lucros eu tenho. E mais uso esses lucros para vos dar giveaways. A temporada foi estendida. Saíram novas skins. Vamos ter skins espetaculares agora até ao final da nova season. Desta season que vou prolongar. Portanto durante as duas próximas semanas vão aparecer skins muito fixos. Bundles. E também começar as skins de natal. Eu sou o Netbearers. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tenham tido alguma vitória royal hoje. Se não tiveram amanhã será dia de exterminar os nossos oponentes. Não se esqueçam. Arrasem! Tchau! Tchau!